Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galilão Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão Naquela elva, no entardecer O mundo viu nascer A paz e a esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galho Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram A Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o homem Ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto Que tinha tanto Tanto Amor Amor Vitorioso Ressuscitou E após seis dias A vida Ele voltou Ressuscitou Ressuscitou Não morre mais E está junto do Pai Pois Ele é o Filho eterno Mas Ele vive Mas Ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos Proclamamos A Jesus de Nazaré Glorioso Glorioso E triunfante Deus Conosco Está Ele é o Cristo A ação da nossa fé E um dia E um dia Voltará E um dia Voltará Pai Tchau Tchau O que é isso?